Música Estamos de volta com o programa da comunidade Nesse momento a gente vai lançar aqui o desafio do Masterchef Sazô A gente já tá aqui com o Bira Bira tá sem microfone, sem lapela, sem nada Peraí Bira, deixa eu pegar aqui rapidinho Calma lá, é assim Não, não foi improvisado não, foi arrumado o negócio Eu posso ficar aqui? Pode, fica aí Bira, não tem problema não Bira, mais uma vez a gente traz aí essa campanha dos temperos Sazô, né? Com agora a gente vai escolher o prato mais gostoso aqui hoje É legal, foi um sucesso, né? A promoção, aqui estão as participantes A parte tem até um participante até Mirim aqui, né? Mirim ali, que ela ajudou a cozinhar Então agora a gente vai escolher, na verdade, quais são os pratos que são mais gostosos E definir quem vai ser a grande contemplada hoje Com o prato mais delicioso, onde tá aqui o nosso jurado Que é que vai escolher o melhor prato Tu quer falar logo dessa promoção aqui? Sim, mas nesse período agora do mês de julho Nós vamos estar falando um pouco da campanha de 60 anos da Ginomoto É uma campanha de nível nacional, onde ela tem excelentes prêmios E para participar é muito fácil No mercado, hoje nós já estamos com esse material disponível no supermercado Onde o consumidor vai comprar 3 unidades de qualquer produto da Ginomoto Não é só do Sazô Sazô, Saborami, Caldo, Midi, qualquer produto Pega o cupom fiscal no caixa Lá, aqui vai ter o site da campanha Ele entra, ele faz o cadastro, tá concorrendo a vários prêmios Como carro, casa, estudo para os filhos E são vários prêmios que você pode estar contemplando Então, esse mês, aliás, nós vamos estar falando um pouco dessa campanha Aqui no seu programa E depois nós vamos dar continuidade às promoções que a gente já estava fazendo anteriormente Exatamente Ok, agora olha só, gente, falamos da promoção Já apagamos esse aqui Vou botar aqui no canto rapidinho, tá? Beleza E olha só, gente Você que tem do outro lado Você viu ainda agora em aqui as participantes Gesiel, coloca aí as três participantes aqui Nós temos a Micélia Lima Micélia, dê um sorriso A Micélia Lima Que tá com o prato Como é o nome do teu prato, Micélia? Vocês não falam? Vocês não estão me ouvindo? É isso? Micélia, como é o nome do teu prato? É uma macarronada, né? Que é a Ruane Tá aqui a Ruane Tá aqui a macarronada Nós temos aqui a Keila Que tá com bife, né, Keila? E bonito esse prato da Keila, viu, minha gente? E a Débora Lima Que tá ali na ponta Que tá com uma costela de tambaquinho Nós temos aqui os nossos jurados Nossos jurados são O Danilo Alves, que tá aqui Saiu do boletim todo bonito A Luana Lima, que fez escova hoje Pra poder participar E a Karina, que pegou sol no fim de semana Pra poder participar desse jurado E nós temos caras, meninas, Sazão, cadê? Aê! Viu o que eu falo com vocês hoje? É por isso que a gente fez Aê! Agora, olha só, Bira, vem pra cá Que nós vamos pegar os pratos Olha, é o seguinte Eu vou botar aqui Vou disposicionar os pratos Tras três pessoas Elas vão trazer aqui Cada uma vai trazer O jurado vai comer Um pouquinho dos pratos De um por um Tem que beber água Pra limpar o paladar Pra poder experimentar o segundo prato Porque senão vai misturar os gostos E depois, no final, vocês vão trazer o resultado Vamos lá A primeira participante vai ser O bife de panela Que é a... Keila, não é isso? Keila, Keila Dá um sorriso, Keila, pra câmera Isso, agora põe aqui na Karina Coloca aqui na frente da Karina A Karina vai experimentar E fica aqui do meu lado esperando Ah, hum, hum Tem que pegar o arroz Que é carboidrato Pega farofa, farofa, farofa também, Karina A Karina é produtora Tanto da redação de manhã Quanto do agora, hoje Comendo a cenoura Pra fazer a média da fit, né? Tô sabendo Agora a Luana vai experimentar o bife de panela Tá gostoso, Karina? Muito Tá, muito bom A gente adora um bife de panela O problema é que mata um boi Vamos lá Agora a Luana tá comendo E vai experimentar agora o bife de panela Esse prato é um bife de panela Com tempero Sazon Sabor de carne, não é isso, Keila? E foi a Keila que fez e mandou a foto Qual foi a frase que tu escolheu, Keila? É, nossa, vou ter um tempero Sazon Me dá aqui rapidinho o microfone Porque, segura aqui Porque a gente tem Também, era o melhor prato E também Segura aqui, por favor, Keila E também a frase E a frase era Qual foi a tua frase? Nosso amor tem o tempero Sazon E o Danilo agora também Tá experimentando aí A comida Tu quer pegar o celular agora, Dani? Vai, manhã Come aí o bife Um pedaço enorme, né? As meninas pegaram ali Você usa sempre os temperos Sazon? Sempre Sempre eu uso E o pessoal de casa adora? Todo mundo gosta Minha filha Todo mundo já entrou na onda Já Tu tá confiante no teu prato? Acho que tu vai ganhar? Acho que sim É um fim de semana No Amazon Golf Resort Primeiro prêmio O senhor até a papai Já tem até a papai Pra deixar os filhos Presta atenção Já tem até a papai já Já tá tudo planejado Ok, Danilo Danilo adorou O segundo prêmio Pode pegar lá Me dá aqui o microfone Pega teu prato lá Por favor, Keyla Volta pro lugar E agora é a Ruane Pra Ruane? Deixa que a Ruane Vai lá, Ruane Olha só, Ruane Que linda que tá Põe aqui, Ruane Aqui, aqui pra tia Karina Isso Vem pra cá, Ruane, agora Nem amarrou aqui o... Amarra aqui pra mim, Vira Aqui Amarra aqui A Ruane O prato da Ruane É uma macarronada De salsicha É isso, Ruane? Isso Olha ali É de calabresa Tá corrigindo ali, ó Vira aqui de frente Pronto, vira aqui de frente E a Karina está experimentando Agora uma macarronada De calabresa Você mesmo ajudou A fazer essa macarronada? Sim Com o quê? Como é que você ajudou? Botou o macarrão na água? Sim Cortou a calabresa? Sim Ajudou comendo? Sim Ajudou fazendo tudo, né? Como é o nome da tua mãe? Licele É a Licele Lima Que tá ali, olha Com todo mundo A Luana Lima Tá provando agora A macarronada de calabresa É só um pedacinho, tá Luana? Come todo mundo Que dá até um Danilo E o Danilo vai Comer mais um pedaço Gostou? Pera aí, rapidinho Gostou da macarronada também? Uma delícia Tá difícil, né? Super Luana Não, Luana tá de boca cheia Ainda mais nesse horário Qual é o tempero sazon Que você usou Pra fazer a macarronada? Sazon massa É... Sazon massa Sazon massa Porque a gente dá dica Porque é criança Eu amo sazon Ei, Danilo Tá tudo bem aí? Tá... Como é que tá o prato? A macarronada, Luana? Tá bom Tá muito bom Tá difícil Bem apurado O sabor do sazon Dá pra perceber bem Dá pra perceber bem O sabor do sazon Olha só esse pessoal aqui Gente Todo mundo voluntariamente Bira a importância, né Bira? De participar Desse Masterchef Fica aqui, Rua E é muito legal, né Márcia? Porque a gente vê As pessoas enviando Enviando a frase e tal E pelo que eu observo Às vezes nas fotos Que realmente eles fazem pratos especiais E com frases bem bonitas E interessantes Me dá aqui Pega ali o prato Vai lá ali, Rua Pega o prato Tira o talher Senão você fica Seu talher pra experimentar o peixe Pronto, pega o prato, Rua Pronto, vai lá Tu lembra a frase? Qual foi a frase que vocês colocaram? É... Fica a cara, Débora Eu amo o prato Eu amo o prato O prato é carinho O prato é amor O prato é paz Princesinha dos... No prato brasileiro Pronto, lasco Você é muito grande a frase Não vai dizer Eu não vou dizer a frase Vamos lá Você é a... Débora Lima Qual é teu prato, Débora? Defende teu prato O meu é uma costela de tambaqui Com uma caldeirada, né? Qual foi o tempero Sazon que você usou? É... Tempero do Nordeste E um pouquinho do alho Eu adoro tempero Nordeste Todo mundo já sabe Isso não é segredo pra ninguém A Débora Lima Mora onde, Débora? João Paulo II Qual é a tua frase? A minha é... Sazon pode variar Pode repetir sempre Sazon pode variar Pode repetir sempre Com muito amor, né? Tem que ter o amor também, né? Sazon é o segundo amor, viu? Carina experimentou beber água antes Carina Todo mundo bebeu água aqui Pra limpar o paladar Vamos lá, então Passa o prato agora A caldeirada de tambaqui Da Débora Ah, ela vai provar o caldinho Porque caldeirada Tem que ter caldinho Hummm Vamos lá Passa pra Luana agora A Luana também vai experimentar Um pouquinho dessa caldeirada Tu faz sempre essa caldeirada Na tua casa? Sempre Meu esposo Me apelidou de sazoneira Sazoneira? Porque não pode faltar sazão E tudo que eu faço Tem sazão Em casa tem os 11 sabores Ângelo André Tem os 11 sabores em casa Presta atenção nisso, Bira É muito legal, né, Marcia? Esses depoimentos, né? Quando a consumidora diz Que usa todos os temperos do sazon Isso mostra a força do produto Que o produto realmente Tem um excelente qualidade Infelizmente tem pessoas Ainda que não tem o hábito Então eu aconselho Que faça que nem A Débora A Débora, né? E passa a usar o sazon Nos seus temperos Porque o sazon Ele facilita muito O dia a dia da dona de casa, né? Aquela que tem mais tempo Sempre vai agregar um tempero a mais Mas quem quer algo prático Rápido e fazer um prato gostoso Sazon, que nem ela fala Pode variar e pode repetir Muito show Desce aqui o degrau Porque tá escondido, Bira Vai ter que ficar aqui É porque hoje eu vim de sapato Que parece mais É uma perna de pau Karina, a Amazônia gostou? Tá gostando da comida, Karina? Acho que eles estão gostando, viu? Mas que eles não querem largar o prato Olha, a melhor participação Que eu já fiz no agora Eu acho que Vai, mas pra cá aqui, Bira Pronto, isso Tá bom agora? Tá bom, Bira? E agora? Vamos lá, fala, Karina Tô dizendo que essa foi a melhor participação Que eu já fiz no agora Tô dizendo Só porque tá comendo, né? Lu, e você? Tá bom aí? Tá bom, né? É bom largar o prato dele, viu, Márcia? Tá difícil, né? Mais um pouquinho, né? Mas como a gente tá aqui só pra Pra provar Pra ver qual é o que tá mais Com o cara mesmo do Sazon, né? Então bora lá A gente vai ver Muito show Débora Pode pegar o prato agora, Débora Ainda tá comendo Eu acho que podia voltar Pra gente tirar todos os pratos, né? Os meninos do câmera ali Chegam tão ali, ó Olhando com os olhos assim Será que esse cara não vai largar o prato Pra gente provar depois, não? Que delícia Toma aqui, Karina Sim Me dá o outro microfone ali, por favor Débora Karina Vamos lá Vocês comeram O primeiro prato Vocês comeram O prato O bife acebolado Né? Da Silvone Keila, né? Da Keila O que você achou do bife? Muito bom Eu também adoro bife de panela Tem o gostinho do Sazon Deu pra sentir Que o tempero é diferente De 0 a 10 Qual é a nota Do bife de panela? Nota 8 Nota 8 pro bife de panela Ela já Agora vamos pra Luana Nota 8 pro bife de panela Luana Lima comeu também o bife de panela Nossos consultores estão aí anotando Estão lá dentro anotando Tô tentando qual que tá melhor Porque eu acho que tá no mesmo nível, né? Mas como a gente tem que ter um Por exemplo, eu também gosto muito de carne E eu acho que ficou muito bom esse Sazon Eu não sei qual que ela usou Sazon carne, né? Né Pega o microfone Usei o Sazon carne, né? Pra temperar a carne Usei o de salada Que eu joguei um pouquinho na salada E usei o de tempero do Nordeste na farofa Tempero do Nordeste na farofa Usou todos os temperos Sazon É Nota Nota Eu acho que vai de 9 9 9 pro bife acebolado 9 pro bife A macarronada Não, peraí Depois a macarronada A gente vai um de cada vez Segura aí Danilo Danilo que já engoliu ali todo o peixe Com o meu peixe Diz aí, Danilo Bife acebolado Primeiro que a marca Sazon já é uma marca tradicional Desde quando eu era criança Eu já Minha família sempre usava E o tempero dela me lembrou muito a carne que a minha mãe fazia quando era criança E usava Sazon Nota da mãe, né? É, nota da mãe Qual é a nota? Carne da mãe, qual é a nota? Apesar disso, a comida da mãe nunca é igual, mas eu gostei muito do tempero E eu dou nota 9 Nota 9 pro bife Agora eu vou voltar pra Karina O segundo prato foi o prato da Licélia Lima Que foi representado aqui pela Ruani Que foi ela que ajudou É uma macarronada com calabresa Usou Sazon massa, não foi isso, Licélia? No tempero Karina, nota de 0 a 10 Quanto que você dá pro macarrão da Ruani? Só pra uma observação Muito difícil porque são os três pratos que eu adoro Adoro carne, adoro macarronada com calabresa e adoro a caldeirada E a macarronada, assim como o Danilo falou Que lembrou de casa, eu também lembrei da minha mãe Por ser um prato que ela fazia muito Porque era rápido de fazer, então eu lembrei muito Então eu dou 9 pra macarronada Ok, macarronada deu quanto? 9 Deu nota 9 pra macarronada, hein minha gente? Vai Luana Olha, a macarronada por ser um prato assim que eu acho que é Talvez eu diria assim, sei lá, não tem nada a ver com um tempero Mas assim, eu achei que combinou o tempero, né? Porque geralmente a gente não... Tem pessoas que não usam esse tipo de tempero em macarronada Mas eu acho que combinou muito o tempero Eu pensei que ia ficar muito forte, mas não ficou Ficou aquele tempero meio suave, mas ao mesmo tempo... Mas ao mesmo tempo é acentuado, né? Ficou gostoso E aí eu anoto... Nota, eu não sei... Tá difícil Eu vou de... Eu continuo no 9 9 Eu acho que também foi mais... 9 pra macarronada Vamos lá Danilo Alves, nota, nota, dá logo essa nota, vai Olha, foi uma das primeiras macarronadas da minha vida que eu provei e não tava um gosto ácido Eu acho que o Sazon deu esse tempero especial e a minha nota é 10 Nota 10 pra macarronada Minha família tá aqui na torcida Vamos para a caldeirada de tambaqui A caldeirada de tambaqui é da Débora, né? Débora Lima e a Débora usou tempero, limão Sabor do Nordeste, limão Karina, quanto que você dá de 0 a 10 pra macarronada... Pro tambaqui, pra caldeirada de tambaqui da Débora Lima Tem que parabenizar todas, porque todas estavam realmente muito gostosas Mas eu gostei muito da caldeirada e eu dou 10 10 pra caldeirada Luana Lima, quanto você dá pra caldeirada de tambaqui da Débora Lima? Eu dou 9,5 9,5 Não pode? Não pode? Pode ser 9 ou 10? Não, pode ser 9,5 Para, Danilo Pode ser 9,5 Vai lá, Danilo Eu dou 9,5 Não, o diretor tá dizendo que não pode 9,5 Porque não tem nota quebrada Então 10, pode ser 10 10, dá 10 pro tambaqui Tá muito bom mesmo essa caldeirada Pro tambaqui da Débora Lima Vamos lá, o Danilo agora Danilo Alves, quanto você dá? Pode? O que cardinho? O tamborzinho? Tambor, tambor, porque é a decisão agora Cadê o tambor? Gente Vamos ser sinceros Amei todos os pratos Estavam todos maravilhosos Mas a caldeirada estava magnífica Então eu vou dar 10 também 10 A ganhadora do Desafio Sazum É a Débora Lima Vem pra cá, Débora Vem pra cá, Débora Aqui na frente dos meninos Vem pra cá Vem pra cá, Ruane Vem pra cá, Silvane Que a gente vai dar aqui A ordem deles aqui Vem pra cá, Bira Fica aqui na frente Vem pra cá, Ruane Pode ficar aqui Isso A Débora foi quem ganhou A promoção Sazum E vai ganhar o Vale Passeio Vai lá, Bira Faz a entrega Pode, fica aqui do lado dela É só o símbolo Depois a gente vai passar A Débora ganhou com 30 pontos O segundo colocado Quem foi, diretor? Quem foi? A Macarronada ganhou o segundo lugar Com 28 pontos E o Bife Deu 26 E aí ganhou o terceiro lugar Primeiro lugar Como a gente tinha dito Vale Passeio Um Vale Passeio No final de semana Ela vai decidir o dia Ela vai decidir o dia Pra gente reservar A gente já ligou lá pro resort Ela vai decidir Que não tinha nada programado Vai ser ela Que vai avaliar Vai ser um sábado e um domingo Lá no Golf E além de tudo Ela vai ganhar uma sexta Como a promoção era Do dia dos namorados Ela vai ganhar uma sexta De chocolates Também E o segundo lugar Também é sexta No segundo e terceiro Também vão ganhar Olha que show Ganhou a sexta de chocolate O segundo lugar Também vai ganhar Não, mas peraí Tem que ser o segundo lugar Também uma sexta de chocolate É Então vamos pegar Que depois a gente vai conseguir Uma sexta pra você Tá Tá aqui Segundo lugar vai ser Uma sexta de chocolate Essa era a promoção Era o primeiro lugar Um conjunto De um fim de semana Né O primeiro lugar Era um fim de semana No Amazon Golf Resort O segundo lugar Era uma sexta de chocolate Ganhou chocolate E o terceiro lugar Vai ganhar um kit Sazon Com tempero e sazon Tá aqui Vamos abaixar esse negócio aqui Obrigada Karina Obrigada o Danizinho Que tá aqui A Lu Pode voltar mais vezes Queremos voltar mais vezes Pra Princesse de pratos Com certeza Pode vir aqui pra frente Não tem problema nenhum não Pode vir aqui pra frente Ruani Me dá aqui Vamos estourar Vamos estourar 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 Me dá aí Tá preparada aí Pra estourar o negócio Que horas são São 12 horas e 37 Bira Esse mês ainda não decidiu O que vai ser a premiação Né A gente vai trabalhar Até essa Essa quinzena desse mês Né E aí a gente vai estar Verificando Vai ser uma semana Mais curta de premiação Mas a gente vai estar Assim fazendo Uma outra premiação A gente tá pensando Algo mais ou menos Nesse sentido Né Mas ainda não tem nada definido Mas vai ter sim Promoção do Sazon As pessoas que estão Nos assistindo Fiquem atentos No programa Preste atenção Nas dicas daqui Da Márcia Pra enviar Tem algumas pessoas Que ela envia Só a frase Mas não envia O prato O foto Com o prato Então é muito importante Então fica atento Porque a campanha do Sazon É o estouro É o estouro E você Tchacalma Vem pra Catunga Se vocês querem entrar agora Pode entrar agora Vem Essa aqui É que aparece Dizendo assim Não muda não Do agora Não muda não Essa aqui é que aparece Olha minha gente Show de bola E ela é irmãzinha Aqui da Ruane Não é isso E a Licele Foi que fez o prato Mas quem participa É a Ruane Cadê a filha Vem todo mundo Tchacalma Meu Deus Vem pra cá Vem a outra também ali Que trouxe um presentinho Pra mim Essa daqui Trouxe um hidratante Um beijo 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 Cadê o nome da professora Pra quem é Que é pra mandar o beijo Da professora Rapidinho Diz aí o nome da professora Fica de frente Com a câmera Vai Não vai falar não Vou pegar o microfone Qual é o nome da professora Diz Thelma Thelma Dona Thelma Que liberou ele Pra poder vir hoje Pra cá Muito obrigada Viu Dona Thelma E você quer mandar beijo Pra alguém da escola Professora Diz o nome dela Joyce Lane Tinha Joyce Lane Que também liberou a gatinha Pra poder participar hoje aqui Beijo pra todo mundo em casa Beijo pra todo mundo E muito obrigada Por dar essa oportunidade De nós participar Tá Porque Eu amo Sazon Todo mundo sabe Lá do bar Entendeu Como eu falo Compre Sazon Os pessoal lá Olhem pra mim E já Vejam como Sazon Acabou Obrigada 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 Eu amo meu pai e minha mãe E um beijo pro Bira Muito obrigada Obrigado mãe Família Irmãs Amo todas Principalmente mãe E o marido Que vai pro passeio E o marido Que vai pro passeio Sazon Obrigada jurados Obrigada as meninas aqui Sazon é um estouro Uh A gente vai encerrando A exceição do programa E eu espero ansiosamente Pela próxima promoção Sazon Tchau gente Obrigada Bom fim de semana Segunda-feira a gente se vê Tchau Tchau